Música Olha, meu costume de sal E minha fé não tem perdão Eu já te tive Oh, meu castelo de papel Meu relógio, o teu Marca as horas cinzas E assim mesmo, tu vai mudando E o meu folhinho acabou de novo Olha, quanto é grande a confusão E meu chapéu, meu canivete Deu teu horror ao colegre Olha, quanto é grande a confusão Mesmo assim, meu coração Dá tanto com seus Assim mesmo, tudo vai mudando E a minha vida me deixou de novo Olha, quanto o carro nasce o sol Sai, o sol vem demorar E a bondade aflou E a bondade aflou E a bondade aflou E a bondade aflou Deschalém Deschalém BAM!